para uma equação diferencial de x' igual a f de tx, equação diferencial de primeira ordem, e vimos em particular que existe... Eu vou supor que f, para fixar a ideia, eu vou supor que f é localmente Lipschitziana em x, e como nós vimos, o teorema de Picard garante a existência de solução. Dado t0, x0 no domínio, existe solução gama definida em algum intervalo em torno do t0, solução da equação diferencial com condição inicial t0, x0. E, além disso, essa solução é única no sentido de que, dadas as duas quaisquer soluções, com essa condição inicial, elas coincidem na intercessão dos seus domínios. esse fato... Esse fato permite... Quer dizer, primeiro, o tema da aula de hoje é quão grande nós podemos tomar o domínio da solução. O tema da aula de hoje é conseguir soluções definidas no maior domínio possível. Isso é um enunciado local, permite encontrar uma solução local, definida numa vizinhança só do tempo t0. Eu quero estudar extensão da solução a domínios maiores. Há uma construção abstrata que a gente pode fazer, que é a seguinte... Vamos considerar o conjunto de todas as soluções de todas as soluções da equação diferencial, tais que o I contém o t0, e gama de t0 igual a x0. Então, essencialmente, de acordo com a unicidade, essas soluções diferem no domínio possível. Vamos dar um nome a isso aqui. É a... S. S. E esse domínio eu vou chamar I de gama. Vou me ajudar na anotação. Então, nós podemos definir I como a união dos I de gama sobre todos os gama pertencentes a S. quer dizer, tomamos todos os domínios possíveis de soluções da equação contendo o tempo t0 e satisfazendo a condição inicial e satisfazendo a condição inicial t0, x0. Então, essa é uma união de intervalos todos contendo o t0. É uma união de intervalos que se intersectam, portanto, é um intervalo. De acordo? E agora eu vou definir gama, vou botar um gama maiúsculo assim, gama, de I em RD da seguinte forma. Dado qualquer t em I, eu associo gama de t para onde gama pertence a S é tal que gama pertence a S e é tal que o t está no domínio da gama. Ok? Os pontos do I pertencem, como é a união, pertencem a algum I-gama. escolho qualquer I-gama e atribuo ao t o valor gama de t correspondente. E o ponto é que isso aqui não depende da escolha da escolha de gama, uma vez que duas quaisquer soluções coincidem na interseção dos seus domínios. Uma solução bastante trivial, até difícil de explicar. Então, o que a gente tem? Tem que gama ainda é a solução de da equação, ela coincide em cada intervalo I-gama, ela coincide com o gama respectivo, um gamazinho respectivo, e a solução da equação com o maior domínio possível. Concordam, não é? Porque eu tomei a união, de fato, esse gama é um dos elementos do próprio S, mas enfim, é a solução com o maior domínio possível. Então, a gente chama de solução máxima. De acordo? A propriedade de unicidade de soluções garante que nós podemos colar todas as soluções no modo trivial como eu estou descrevendo aqui e dessa forma obter uma solução cujo domínio é o maior possível. E a pergunta que eu quero responder aqui é quão grande é esse domínio. É o domínio I da solução máxima. é igual a R. Quer dizer, soluções de equações diferenciais podem ser estendidas para todo o tempo. Se não, por quê? se a solução não pode ser estendida a toda a reta, que tipo de obstrução é que existe? Ok? Antes de começar a responder essa pergunta, eu quero fazer uma observação, uma observação rápida. Está até bastante detalhada no livro, mas aqui eu vou falar rapidamente. Eu supus que F é localmente Lipschitziana para garantir unicidade de soluções e isso me permitiu fazer essa construção. Se eu supuser apenas que F é contínua, contínua é uma condição que a gente sempre coloca, tá? Contínua é então, quando não vale a unicidade, a unicidade, por exemplo, se eu abandonar a hipótese que F é localmente Lipschitziana, coisa que eu não vou fazer em seguida, mas só para não deixar essa lacuna, essa construção aqui não pode ser realizada, mas ainda é possível provar, ainda é possível provar que existem soluções maximais. A solução gama é solução gama de em RD é solução maximal se não existe beta de J em RD solução com J contendo mais diferente de I. Então, uma solução é maximal se não existir outra com domínio estreitamente maior. Qual é a diferença com relação à máxima? dizer que gama é a solução máxima é dizer que para todo, para toda solução beta de J em RD tem-se que J está contido em I. uma solução é máxima se qualquer outra solução for restrição dela. É maximal se ela não é restrição de nenhuma outra. Então, nota que é um conceito diferente. Parece a mesma coisa, mas não é. Você pode ter uma solução que seja possível encontrar outra com o domínio assim, tal que nenhuma das duas é maior que a outra. A relação de ordem para soluções, que é a relação de ordem dos domínios, não é uma relação de ordem total. Então, se vocês tiverem duas soluções assim, essa aqui não é máxima, porque ela não contém o domínio da outra, de acordo? Mas ela pode ainda assim ser maximal. significando que o domínio dela não está contido em mais nenhum domínio. Está claro? Bom, eu não vou gastar muito tempo sobre isso, porque a gente, 99,9% do tempo supõe unicidade de soluções, então temos essa teoria aqui mais limpa, mas menciono isso porque na sessão a prova da existência de soluções maximais está na sessão 3.1. Só para explicar porque é que tem esse trabalho na sessão 3.1 é que lá na sessão 3.1 não supomos unicidade. Ok, vamos analisar dois exemplos para tentar responder a essa pergunta aqui, essas perguntas. O primeiro exemplo é a equação é em que f de tx em que f é aplicação o conjunto dos tx tais que t é maior que menos 1 x é maior que menos 1 sim, x é maior que menos 1 e a função é a função que é tx associa 1 sobre 2x mais 2 se eu não me engano. isso. Então estamos falando da equação x' estamos falando da equação x' igual a 1 sobre 2x mais 2 definida no domínio nesse domínio aqui. condição inicial que eu vou considerar é t0 igual a 0 x0 igual a 4 x0 igual a 1 essa é uma equação a variáveis separáveis eu vou direto para a solução a solução correspondente é gama de t gama de t igual a menos 1 mais raiz de 4 mais t então essa curva essa solução aqui para t igual a 0 vale 1 como deveria né essa é a condição inicial qual o domínio de definição dessa dessa função a função que eu escrevi aqui está definida para t entre menos 4 e infinito desculpa desculpa isso aqui está errado essa desculpa essa figura está toda errada vamos começar de novo isso aqui isso aqui é t isso aqui é x e é x maior que menos 1 portanto é aqui que eu tenho que colocar menos 1 e essa essa função está definida para a gama para t maior que menos 4 temos aqui uma raiz quadrada então o gráfico é qualquer coisa assim para menos 4 para t igual a 0 isso aqui vale 1 para t igual a menos 4 vale menos 1 ok e eu quero fazer mais algumas observações a primeira observação é que a função está definida para intervalo fechado em menos 4 mas no ponto menos 4 a função não é diferenciável porque a raiz quadrada não é diferenciável em 0 então certamente no ponto menos 4 essa gama não é a solução da equação não vai dar certo tá então eu vou abrir o intervalo aqui por causa disso e aqui vou colocar aberto a segunda observação é é fácil fazer a conta verificar que de fato essa função é solução no intervalo aberto menos 4 infinito a questão é se tem como estender mais do que isso ou se esse é o domínio máximo possível e é fácil ver que tem que é o domínio máximo porque se você tentar colocar o menos 4 já o valor da função é menos 1 e menos 1 não está no domínio do u a u é para x maior que menos 1 então na hora que o t chega em menos 4 o gráfico da função sai do u e é parte da definição de solução que você tem que estar dentro do u que o t gama de t pertence a u uma daquelas condições além disso a observação que eu fiz anteriormente de que essa função no ponto t igual a menos 4 não é diferenciável mostra que não tem como ela ser estendida de maneira diferenciável a um domínio maior então o domínio é esse e esse é o domínio máximo não verifiquei tudo seria necessário fazer a continha verificar que de fato no intervalo menos 4 infinito aquele gama é uma solução mas eu expliquei porque não pode ser um domínio maior do que esse segundo a observação segundo quer dizer por outro lado se você olha para cá você entende o que aconteceu a solução uma hora saiu do domínio u e meio que ela foi impedida de ser estendida porque saiu do domínio u a culpa parece ser do domínio a solução não pode ser estendida eu estou tentando responder essa questão o domínio é r não não é não é porque parece ser por culpa do domínio do u se você se a solução sai do domínio não tem como estender mais de acordo bom isso não está errado a culpa é do domínio mas a coisa é mais sutil do que pode parecer e é por isso que eu quero que eu quero falar do exemplo 2 o exemplo 2 é essa equação com f de t f de r2 em r que é tx associa x ao quadrado observe que agora a diferença do domínio do exemplo 1 para o exemplo 2 a diferença principal é que agora eu escolhi um u que é todo o plano r2 o que não era o caso ali então agora meio que não tem como sair do r2 esse tipo de fenômeno não deveria estar acontecendo então agora a gente está falando da equação x linha igual a x ao quadrado eu vou escolher a condição inicial t0 igual a 0 x0 igual a 1 essa também é uma equação que inclusive a gente já resolveu na aula é a equação aliás eu vou deixar qualquer t0 e qualquer x0 não precisa essa é uma uma equação que a gente já já resolveu a solução é dada por x0 sobre 1 menos x0 t menos t0 essa é a condição inicial a solução com condição inicial só que só qual é o domínio vamos particularizar vamos particularizar t0 igual a 1 x0 igual a 2 por exemplo tá qual é o que que dá nesse caso dá a gama de t igual a 2 sobre 1 menos 2 t menos 1 ou seja 2 sobre 3 menos 2t é isso qual o domínio da solução bom a primeira coisa que a gente vê é que o domínio não é o r todo tá temos um probleminha aqui no ponto 2 terços 3 meios essa função não está definida essa altura vocês tem que lembrar de duas coisas primeiro que o domínio de uma solução sempre é um intervalo tá e nós estamos falando da solução com condição inicial t0 igual a 1 então o domínio tem que ser o intervalo que contenha 1 tá o domínio dessa função é o r menos o 3 meios o domínio da solução que a gente está falando é o menos infinito até 3 meios esse que é o domínio da solução o domínio tem que ser tem que ser o intervalo tá esse é o intervalo que contém o 1 no ponto 1 solução vale 2 todo mundo sabe como é que é o gráfico dessa função ok então de novo domínio o domínio aqui é menos infinito 3 meios e é o domínio máximo claramente não não dá para estender mais do que isso porque a solução não tem extensão contínua ao ponto 3 meios de acordo então de certa forma eu estou respondendo a isso aqui o domínio de definição da solução máxima não é necessariamente r nem quando nem quando a função está definida em todo o r 1 mais d tá a gente está precisando entender o porquê não mas soluções não estão definidas necessariamente para todo o tempo mesmo que o domínio seja todo r 1 mais d então o teorema que a gente vai provar em seguida explica o que está acontecendo e responde a pergunta do porquê não então a gente tem 1 contido em r 1 mais d e eu vou supor que eu tenho uma uma função uma curva alguma curva aqui tem uma curva que vai de um intervalo ab qualquer em 1 que é t associa beta de t uma curva contínua uma função contínua tá nós dizemos que beta converge para o bordo de u quando t vai para b c para todo compacto k contido em 1 existe um 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 tempo tk tal que além desse tempo o gama não está mais no compacto então o que que significa dizer que uma curva vai para o bordo do domínio u o domínio u pode ser limitado ou ilimitado coloquei um exemplo ali que ele é ilimitado o que que significa dizer que a curva vai para o bordo quando t vai quando t vai para b significa dizer que se vocês fixarem um compacto qualquer fechado limitado qualquer a curva pode permanecer um tempo dentro desse compacto mas uma hora ela sai e não volta mais a primeira versão do livro o revisor chegou nesse ponto aqui travou não entendeu o conceito e pediram que a gente fizesse uma figura para explicar o que isso significa então eu vou reproduzir a figura aqui que está no livro de situações que são convergir para o bordo de u exemplos de curvas que estão convergindo para o bordo de u essa aqui por exemplo x1 essa curva converge de fato para um determinado ponto do bordo de u outro exemplo essa curva não converge para ponto nenhum mas acumula no bordo do uma região limitada mais um exemplo e um quarto exemplo essa quarta curva que eu desenhei dado qualquer a ideia é que ela vai para infinito dado qualquer domínio compacto qualquer domínio limitado ela sai e não volta mais sabe que ela não está convergindo para coisa nenhuma nem sequer está se aproximando a rigor nem sequer está se aproximando do bordo de u pelo menos da parte visível o que acontece é que ela está se aproximando de infinito tá bom então esse é um conceito útil que nos permite enunciar o teorema principal de hoje do seguinte modo se gama de AB em RD é solução máxima da equação então a curva T gama de T converge para o bordo de u quando T vai para b e quando T vai para a quer dizer a medida que o T se aproxima de qualquer dos extremos a curva sai de qualquer compacto e não volta mais exemplo aquele exemplo que estava aqui que eu apaguei x linha igual a x quadrado vocês veem que a solução u u nesse caso é o R2 u é o R2 a curva está saindo de qualquer compacto do plano e aqui também fica olhando até aqui dado qualquer compacto contido em u quando você se aproxima do menos 4 a curva sai desse compacto então esse é essa é a resposta ao por que não o que impede uma solução de ser estendida para todo o R é que ela converja para o bordo do u nesse caso aqui nem há bordo o bordo como conjunto é um conjunto vazio mas a noção de convergir para o bordo continua fazendo sentido ou se vocês quiserem de modo como eu gosto de pensar que o ponto do infinito é parte do bordo esse é o jeito elegante de pensar corolário a gente vai provar o termo já já corolário suponha que u é tudo é o espaço todo r1 mais d e gama de ab é a solução da equação x linha igual a ftx então esse corolário ajuda eu realço ele está contido no teorema mas ajuda a entender o que o teorema diz então se b é menor que o mais infinito então a norma do gama de t vai para o infinito quando t vai para b e analogamente se a é maior que menos infinito então a norma do gama do gama de t vai para infinito quando t vai para quer dizer o fato de o domínio da solução máxima ser menor que o r pode ser devido ao domínio o fato do que u é um subconjunto estrito mas se o u for tudo a única coisa que impede o domínio de ser todo o r é que a norma da solução tenha uma explosão quando você se aproxima do bordo a prova do corolário a partir está claro o enunciado do corolário se você não consegue estender o seu o domínio da solução até o r todo pode ser culpa do u mas se o u for tudo a culpa é que a solução tem que estar explodindo e a prova desse corolário é a partir do teorema é basicamente uma figura vamos colocar o b aqui agora vamos colocar a solução o gráfico da solução gama como o domínio do gama não vai além do b o gráfico está todo preso do b para a esquerda quando eu aumento o t eu vou ficar contido por aquele b porque está me supondo que o b menor que infinito das duas uma ou existe uma região aqui vou marcar em outra cor de lá suponha que existe uma região aqui agora no eixo vertical suponha que existe uma região no eixo vertical tal que a sua solução ao se aproximar do b não sai dessa banda suponha que isso acontece ou seja suponha que a solução é limitada então ela fica presa nesse compacto ela é limitada na coordenada horizontal e limitada na coordenada vertical então fica presa no compacto e o teorema diz que isso não pode acontecer a gente está supondo que o b é o extremo do intervalo máximo solução máxima mas mais do que isso suponha que existe uma região como essa que eu marquei que a solução pode até sair mas fica voltando essa região junto com o fato de que na horizontal você está limitado pelo b dá um compacto que a solução nunca sai definitivamente dele de novo isso não pode acontecer isso aqui significa que dado qualquer compacto existe um momento que você sai e não volta mais sai definitivamente então a única coisa que pode acontecer é que a solução dada a qualquer região como essa a única coisa que pode acontecer é que a solução sai e não volta mais mas é isso que significa dizer que a norma vai para o infinito dado qualquer r tem um momento a partir do qual a norma é maior do que r está explicado com mais epsons e deltas no também são quatro linhas na prova eu fiz falei isso sempre sobre o item A o item B é análogo do lado esquerdo da figura está bom então se você tem uma solução máxima quando você se aproxima dos extremos a sua solução tem que estar tentando se aproximar do bordo do domínio o que pode significar por exemplo que a norma da solução está indo para o infinito de acordo então essa é a resposta esse teorema fornece a resposta a essa pergunta o domínio é tão grande quanto possível até que você alcança um ponto onde a solução converge para converge para o bordo do então vamos a demonstração vou considerar um compacto qualquer então seja gama de ab em rd uma solução e suponha que gama de t como é que eu escrevi t gama de t não converge para o bordo quando t vai para b eu vou concluir a prova é por contraposição eu vou concluir que se isso aqui não está convergindo para u quando t vai para b então a solução não é máxima eu vou concluir que eu posso estender a solução um pouco mais tá então dizer que isso não dizer isso aqui significa que existe algum compacto k contido em u tal que t gama de t pertence a k tn gama de tn para alguma sequência de valores tn convergindo para b dizer que converge para o bordo é dizer que dado qualquer compacto é uma hora que você sai e não volta mais negar isso é dizer que existe um compacto que você nunca abandona definitivamente um compacto ao qual você regressa para uma sequência de valores arbitrariamente próximos do b então a nossa curva solução pode até estar saindo de vez em quando mas regressa aqui gama de tn regressa ao compacto aqui não é gama de tn é tn gama de tn tn gama de tn estamos fazendo a figura sempre no espaço produto r1 mais d tá bom então eu vou tirar proveito do fato de que o k é um compacto toda a sequência num compacto tem alguma subsequência convergente então a menos de tomar subsequência podemos supor que tn gama de tn converge para algum ponto necessariamente b y ainda pertencente ao compacto e portanto pertencente a u tá bom então eu vou fazer um zoom naquela figura que ela tá meio complicado olhar ali fazer um zoom o que que a gente tem desculpa essa figura tá meio esquisita porque isso é um gráfico né essa figura tá esquisita demais o gama é um gráfico então mas enfim não não é não é gráfico é tn gama de tn então vou fazer um zoom na figura temos aqui o p temos a nossa a nossa curva temos aqui o tn gama de tn e a gente está supondo que a menos de a menos de tomar uma subsequência a gente pode supor que esses pontos tn gama de tn convergem para by y de acordo? vamos olhar esse ponto aqui tn gama de tn é um ponto do do u tn gama de tn é um ponto do u eu posso aplicar o tn gama de picar a esse ponto de acordo? eu queria aplicar um ponto b deixa o primeiro aplicar esse aqui para ver se a gente mata logo um pedaço estou pensando qual é a melhor estratégia não tenho certeza mas tenho vontade de aplicar o tn gama de tn é é um ponto do do u posso aplicar o teorema de picar e o que me diz o teorema de picar é que existe uma solução existe uma solução que eu vou chamar de gama n definida entre tn menos y e tn mais y solução não é corto há uma relação entre essas duas é a solução gama satisfaz que gama gama é solução com gama de tn igual a gama de tn isso aqui parece uma trivialidade e é mas enfim gama n é solução com gama n de tn igual a gama de tn porque é a solução com essa condição inicial com gama n de tn igual a gama de tn estou aplicando picar a esse ponto tomando esse ponto como condição inicial então são duas soluções com a mesma condição inicial portanto elas coincidem na interseção dos domínios eu tenho a gama cujo domínio é de a até b esse é o domínio da gama tem a gama n que é definida no intervalo que está o tn definido no intervalo tn menos y tn mais y e elas necessariamente coincidem na interseção dos domínios ok então colando gama com gama n juntando as duas obtemos uma solução definida em a até tn mais y alguma objeção então eu estou implicitamente estou querendo usar duas coisas que o tn está tão perto do b quanto eu queira tudo bem e que o y é uniforme é isso que eu preciso justificar não é mas o ebs é uniforme não elimina não porque você está supondo que o b é finito né ambos estamos supondo que o b é finito eu estou supondo isso e você também não é é então vamos lá bom b tem que ser finito né b é finito porque está contido em k ok ok bem é finito porque esse ponto aqui está contido os limites estão contidos em é contido em k então a gente tem que b é finito o que mais todos esses pontos aqui tn gama de tn tn gama de tn são em k para todo n de acordo então o que você está me perguntando é porque que o ebs é uniforme eu vou responder vou tentar responder primeiro por palavras e depois escrever alguma coisa como é que como é que a gente calcula o ebs primeiro a gente encontra um delta tal que a bola de raio delta em torno da condição inicial esteja contida no domínio e em seguida a gente toma ebs igual a delta ao mínimo entre delta e delta sobre m de delta em que o m de delta é o supremo da função nessa vizinhança de raio delta de acordo todos esses pontos estão dentro de um compacto dentro do u a distância do compacto ao complementar do u é positiva portanto podemos tomar delta uniforme logo o ebs também escrevo mais ou está claro para todo mundo todos os pontos que eu estou tomando aqui são pontos do compacto o complementar do u é um fechado disjunto do compacto a distância de um compacto a um fechado disjunto dele é positiva seja delta essa distância aí eu tomo a caixa de raio delta em torno de qualquer ponto a bola de raio delta em torno de qualquer ponto ela está contida no u e essa era a condição por isso que a gente gastou bastante tempo nessa parte do ebs do picard essa distância é positiva então a gente pode tomar delta igual a distância do k ao complementar do u ao r 1 mais d menos u e uma vez que você tem um delta uniforme para todo mundo o ebs é uniforme também de fato aqui estou de certa forma com as mãos provando o lema que diz que se você estou provando que se você tomar pontos em um compacto o ebson da solução de picard é uniforme nesse compacto que é o caso aqui então agora agora eu sei que estou justificado por não ter escrito ebson n escrevi ebson e estava certo então eu sei que tn mais ebson é maior que b para n grande de acordo isso é uma contradição isso contradiz o fato contradiz a hipótese de que gama era máxima porque eu encontrei uma solução olha aqui o gama está definido nesse intervalo eu mostrei que nas hipóteses do teorema na hipótese de contradição eu consigo chegar tão perto do b quanto eu queira com condições iniciais que estão dentro de um compacto para essas condições iniciais existe um ebson fixo onde a gente pode definir a solução então a gente pega essa solução local para um n bem grande o domínio dela já vai além do b por unicidade eu posso grudar essa soluçãozinha gama n com a gama e obter algo que está definido num domínio maior então gama não era maximal gama não era máximo não é nem sequer maximal está certo? então o que força a solução a sair do compacto é exatamente o argumento que a gente está vendo aqui enquanto você ficar dentro do compacto você tem um ebson uniforme você pode tentar avançar aumentar o seu domínio gradualmente sempre usando esse ebsonzinho uniforme e se você ficar o tempo todo dentro do compacto ou pelo menos arbitrariamente perto do b isso te permite ir construindo o domínio sucessivamente cada vez maior o único modo como isso pode dar errado é você sair do compacto sair e não voltar mais depois que a gente entende esse teorema ele é enfim vira quase parece quase óbvio que tinha que ser assim mas mas é um enfim é um teorema revela tem desvenda segredos do comportamento das equações diferenciais e a gente vai usar um monte de vezes por exemplo na primeira aula quando eu estava tentando motivar para vocês a ideia de teoria qualitativa das equações diferenciais a proposta do Poincaré eu eu considerei a seguinte a seguinte equação x linha igual a x x menos 1 e aí eu observei fiz um começo de análise qualitativa dessa equação da seguinte forma x igual a 0 x constante igual a 0 é uma solução x constante igual a 1 também é a solução aqui no meio se eu pegar um ponto uma condição inicial aqui no meio aqui no meio x é positivo e o x menos 1 é negativo então aqui no meio as soluções são decrescentes de acordo no meio a função aquele polinômio toma valores negativos pergunta posso tenho o direito de estender aquele gráfico para todo o r sim ou não isso é uma das perguntas que a gente poderia ter se colocado logo na primeira aula mas na ocasião nós não tínhamos ferramentas para para responder pergunta é possível a solução constante igual a 0 está definida para todo o tempo a solução constante igual a 1 também está definida para todo o tempo e aquela solução que passa por aquela condição inicial t0 x0 x0 entre 0 e 1 vou fazer o seguinte eu vou desenhar primeiro o r o u nesse caso é tudo é o r2 todo então estamos nas condições do corolário e o corolário dizia o que? que se o b for menor do que mais infinito então a norma da solução tem que ir para infinito então o único jeito dessa solução não poder ser estendida além de um certo b o único jeito de não poder ser estendida além de um certo b é que ela vá para infinito em norma ou se aproximar do b de acordo? mesma coisa aqui o único jeito de não poder estender além de um certo a é que ela vá para a solução vá para infinito então eu posso estender a solução estendendo com g até que a norma vá para infinito mas como é que a norma pode ir para infinito? eu vou mudar de cor aqui porque eu estou inseguro bom sabemos que é decrescente então poderia ser algo assim né? talvez para ir para infinito certamente tem que sair do domínio entre o zero e o um de acordo? mas para isso acontecer necessariamente mesmo sem analisar mais o que está acontecendo aqui necessariamente teria que cruzar aqui teria que cruzar ali isso significa que eu teria significaria que eu teria duas soluções essa e essa tomando o mesmo valor no mesmo ponto e o Teorema de Picard diz que isso não pode acontecer unicidade de soluções implica que os gráficos de duas soluções distintas não podem interceptar-se então estou revisitando esse exemplo que a gente viu na primeira aula para dizer que a essa altura a gente tem ferramentas para ir mais fundo na análise qualitativa sem resolver a equação primeira observação segue da unicidade do Teorema de Picard que se você considerar uma solução com condição inicial entre zero e um o gráfico dela tem que permanecer entre zero e um porque para sair dessa região precisaria cortar ou a solução zero ou a solução um e dois gráficos de duas soluções distintas não podem se intersectar diz o Teorema de Picard o ponto de interseção seria uma condição inicial com duas soluções de acordo então essa solução que está aqui gama T0 X0 de T tem que estar entre zero e um para todo T no seu domínio mas se ela só toma valores entre zero e um a norma dela não pode ir para infinito portanto pelo Teorema que a gente acabou de provar o domínio máximo é R tá? então agora eu já sei que os gráficos podem ser definidos em todo R é um gráfico de uma função monótona decrescente a gente já sabe um pouco mais sobre a solução o passo seguinte seria provar e aí essencialmente estaria feito seria provar que o limite da solução quando T vai para infinito é igual a zero e quando T vai para infinito é igual a um isso a gente ainda não tem condição de fazer mas também é verdade e também dá para fazer sem sem precisar de resolver a equação tá? vocês veem que a gente consegue ter uma uma ideia bastante boa do comportamento das soluções sem precisar encontrar as soluções esse é um teorema o teorema esse aqui é um teorema muito útil e o enunciado está numa forma elegante e tal para ficar ser rápido de dizer mas é bom interpretar pegar exemplos e interpretar em exemplos um corolário um corolário desse desse teorema é o seguinte se o U é tudo e F é globalmente Lipschitziana em X então todas as soluções máximas estão definidas em N a propósito quando isso acontece nós dizemos que dizemos que a equação é completa equação diferencial é completa além disso as soluções duas soluções Gama X zero duas soluções com condições iniciais distintas satisfazem Gama 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 Obrigado. Bom, isso merece ser chamado de teorema. Uma parte é corolária, outra parte vai ser... Vai utilizar outras ideias, merece ser chamado de teorema. Então, o que a gente está dizendo aqui? Estamos em uma situação em que o U é tudo. Então, você pega quaisquer condições iniciais, T0, X0 e T0, Y0. Então, a primeira parte do teorema é que as duas soluções estão definidas para todo o tempo. Isso aqui é γY0. As duas estão definidas para todo o tempo. E a segunda parte do teorema diz que se você olhar um tempo qualquer, T, e medir a distância das soluções, nesse momento, o teorema diz que essa distância é menor ou igual que é a distância entre as condições iniciais vezes E elevado a C, T menos T0. Eu não disse o que é C. C é a constante de Lipschitz F. Onde C é a constante de Lipschitz. Quer dizer, esse resultado nos dá uma maneira, nos diz, que se soluções começarem próximas após um certo tempo, elas ainda estão próximas. Isso a gente já sabia. Porque a gente já sabia que soluções de equações diferenciais dependem continuamente das condições iniciais. De acordo? Mas isso é um enunciado aqui quantitativo. Diz que se você começou a uma certa distância delta, ao fim de um certo tempo, você pode estar no máximo a distância delta vezes essa expressão aqui, explícita, quantitativa. O afastamento é no máximo a taxa dada pela constante de Lipschitz da F. Ok? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a prova, mas a gente vai continuar. Bom, eu dou aula amanhã, mas será aula correspondente à quinta-feira. A outra, além desse teorema que nós estivemos estudando hoje, o outro fato importante por trás desse resultado é um lema de cálculo, chamado lema de Gronow. Enfim, que não tem nada a ver com equações diferenciais. que diz o seguinte, seja A alfa. Esse lema é enunciado para intervalos compactos, mas você pode substituir por qualquer tipo de intervalo. Aberto, semi-aberto, não faz diferença. Função contínua, não decrescente. Beta. Função contínua, não negativa. Ou seja, se o U é contínua e satisfaz que U de T é menor ou igual que alfa de T mais integral entre A e T beta de S U de S de S para todo T Eu repito, onde está o intervalo compacto da B pode colocar qualquer tipo de intervalo, inclusive é ilimitado. A prova é exatamente a mesma. Então, U de T é menor ou igual que alfa de T vezes é ilegado a integral entre A e T de beta de S de S também para todo T. Nesses minutos finais eu vou provar esse lema e depois na próxima aula a gente aplica ao contexto que nos interessa. Há versões outras maneiras de enunciar o lema por vezes uma dessas versões populares está dada como exercício e uma consequência dessa aqui. Essa é a mais forte em geral e então a prova fica também um pouquinho opaca. é uma prova um truque que funciona e é isso. Não acho que tenha muita intuição é o resultado de burilar as ideias que levaram o crono ao introduzir isso aqui. Então, vamos considerar a função V de T igual a E a menos integral entre A e T beta de S de S vezes a integral entre A e T beta de S U de S de S Então, vamos derivar essa expressão pelo teorema fundamental do cálculo. V' de T é menos beta de T E elevado a integral entre A e T beta de S dS integral entre A e T beta de S dS U de S dS mais elevado a menos integral entre A e T beta de S dS vezes beta de T U de T U de T A primeira parcela vem de derivar esse fator mantendo o outro temos um produto aqui e a segunda de derivar o segundo fator aí eu vou usar a hipótese vou usar esse fato então fica menor ou igual que menos beta de T é a integral entre A e T beta de S dS integral entre A e T beta de S U de S dS mais onde está U eu vou substituir essa expressão que é maior então mais E elevado a menos integral entre A e T beta de S dS beta de T e agora substituir por alfa de T mais integral entre A e T beta de S dS E essa expressão simplifica e sai V linha de T menor ou igual então o que é que simplifica? esse termo cancela com esse e sobra só beta de T alfa de T beta de T é elevado a menos integral entre A e T beta de S dS tá certo? Oi? é, tenho menos aqui menos aqui esse menos tem razão então a primeira parcela e a terceira o V foi desenhado para que acontecesse isso aqui, claro primeira parcela e a terceira cancelam e ficamos com aquela relação V linha é menor ou igual que V linha de T é menor ou igual que alfa vezes beta é a menos sim aí vamos integrar entre no intervalo AB entre A e B A e B então quando integramos isso aqui entre A e B isso é a derivada nós obtemos V de B menos V de A observem que por hipótese alfa é não decrescente né então não decrescente significa que é então fica menor ou igual que integral entre A e B de V de R alfa de R beta de R é a menos integral entre A e R beta de S de S bom posso colocar T aqui T T T T DT integrei entre ah ah não mas desculpa não é isso que eu quero não é isso integral entre A e T então aqui fica V de T menos V de A aqui fica integral entre A e T e aqui eu sou forçado a usar outra variável porque T já está sendo usado agora eu uso o fato do que o A é não decrescente então eu posso tirar esse alfa para fora fica alfa de T substituindo pelo maior claro aqui é R aqui eu usei o fato de que alfa é não decrescente agora olhando aqui eu vejo que eu tenho uma uma função que é uma uma derivada de alguém posso integrar é essa expressão que está aqui é a derivada é a derivada da função menos E a menos A R beta de S de S calculada entre R igual a A e R igual a T da V de A é menor ou igual que alfa de T agora eu vou substituir aí por R igual a T da E a menos integral entre A e T beta de S de S essa é a parcela que corresponde a R igual a T e a parcela com R igual a A quando eu coloco A aqui essa integral é zero quando eu coloco R igual a essa integral aqui é zero portanto eu tenho um de acordo é uma observação observem que V de A V é definido por essa expressão V de A eu substituo T por A e essa integral aqui se anula essa aliás também mas o que importa é que essa se anula e portanto V de A igual a zero bom então a gente conclui dessas observações que V de T é menor ou igual que alfa de T menos alfa de T é a menos integral entre A e T beta de S de S V de T é aquela expressão zona lá então eu vou multiplicar todo mundo por esse fator aqui com sinal mais eu vou concluir que integral entre A e T beta de S U de S D S é menor ou igual que alfa de T é a integral entre A e T beta de S D S menos alfa de T o que eu fiz foi multiplicar pelo e elevado a mais essa integral para eliminar o fator ou dito de outra forma dito dessa forma mesmo agora o que que isso tem que ver com U U que é menor ou igual que alfa de T mais a integral entre A e T beta de S U de S D S é menor então que só estou somando alfa de T aqui alfa de T é A integral entre A e T beta de S D S isso é o que eu queria provar tá bom eu não quero que nenhum de vocês saia daqui com a impressão de que um dia alguém pensou vou provar o problema do Grônio dessa forma e a prova saiu assim ainda isso é o resultado de provar enunciados mais fracos com argumentos que demoram muito mais tempo e aí gradualmente você vai cortando vai podando as partes do argumento que não precisava e no final termina essa pequena joia completamente incompreensível a menos que vocês tenham estado imersos no assunto durante um bom tempo bastante incompreensível mas vocês vão ver que é útil bastante útil e a vantagem de formular dessa forma é que isso é um enunciado bastante geral pagamos o preço em intuição em falta de intuição mas mas vai ficar fácil de utilizar tá bom encerramos por hoje amanhã eu dou como eu falei duas aulas amanhã quem não puder vir pode assistir o vídeo no horário normal de quinta e terça-feira seguintes assim o material de hoje corresponde a sessões 3.1 e 3.2 e talvez 3.3 sim não terminei mas 3.1 3.2 e 3.3 e os exercícios 3.2 3.5 e 3.10 de quinta e 4.2